Programa D tá na moral, aliás, programa D tá na moral, esse mês tá totalmente coisa de arquiteto. Eu tô aqui no Aquário Municipal, nessa obra do Island, que sensacional, foi pintada aqui no ano passado, o prefeito Papa esteve aqui, aliás, nós estamos sentados em cima da plaquinha, eu falo porque estamos no plural. Tô aqui, eu, a Márcia Caramico, de São Paulo. Você é de São Paulo, Márcia? Na verdade, eu sou daqui. Eu fui pra São Paulo depois de formada e acabei não conseguindo voltar mais. E você, artista plástica, fala um pouquinho da tua formação pra gente aqui do NaMoral. Eu não me considero autodidata porque eu passei por diversos cursos livres, né? Agora eu não tenho uma formação acadêmica formal como artista plástica. Eu sou de formação pedagoga, né? Ah, é? Que legal. É. E depois fiz alguns cursos, fiz Pan-Americana de Arte, né? E atuo também como designer de interiores. Entendi. Ah, você expõe em São Paulo, expõe aqui em Santos, conta um pouquinho da gente. E como é que você partiu pra Arte Plástica? Como é que você começou? A Arte Plástica entrou na minha vida muito cedo, porque eu tive o meu primeiro contato aos 8 ou 9 anos de idade, aqui em Santos ainda, em escolinhas de arte, né? E sempre me deu muito prazer. Então eu fui levando uma carreira profissional, mas eu nunca deixei de pintar. E de repente, se encontra meio com designer de interiores, que é uma coisa que tá acontecendo na minha vida de uns 12 anos pra cá. E hoje eu cheguei à conclusão de que a obra tá madura, né? Gosto muito do que faço e quero mostrar pras pessoas. Então, há algum tempo eu venho me inscrevendo em alguns salões de arte, né? Participando de alguns concursos, uma coisa mais light. E de repente abriu essa oportunidade de estar na Arquidecor, mostrando aqui pro pessoal de Santos, né? O que eu tô fazendo. Quando é que você vai estar expondo? Enquanto a gente tá falando aqui, tá aparecendo suas obras lá em casa. Ótimo. Então, dia 29 começa a minha semana, né? Temos uma vernissagem, uma abertura, um coquetel. E aí eu fico até o domingo, dia 4. Então, de 29 de setembro a 4 de outubro, quem quiser ver a obra da Márcia Caramico, que é nascida em Santos, foi para em São Paulo, mas Santos está de braço aberto pra você quando você quiser. E quem quiser ver a obra dela, de 29 de setembro a 4 de outubro. E aí conta pra gente, você passou por fases, eu vi algumas obras tuas, teve época que você fez flores, conta pra gente essas fases. É que assim, né? Existe sempre uma motivação, um momento de vida que você tá passando e você busca o tema, né? Então, teve épocas que eu trabalhei geométricos, aí de repente eu resolvi ver se eu conseguia fazer flores, que eu nunca tinha visto. E você vai explorando, né? Esses temas, aí você parece meio que satura e você precisa buscar novos desafios, ou então você faz uma viagem contra outro tema e aí passa a ter maior interesse. E assim vai, né? Tem essa trajetória. Hoje eu tô trabalhando a exposição, tá muito focada no corpo humano, na figura humana, rostos, né? Mas eu até tô preparando, se eu conseguir, alguma coisa assim meio retrospectiva de um geométrico, que as pessoas gostam bastante, pra mostrar um pouco de tudo que eu faço. Então é isso que você tá preparando pro povo aqui da Baixada, né? Isso. Então, legal. Aliás, você que não sabe, eu também sou arquiteto, estou com um espaço na Santos Arquidecor, que é a garagem que eu e a Márcia Amazonas fizemos. Nós fizemos a garagem pra Altstar, que é uma empresa de São Paulo também, mas tá um ano aqui em Santos. E a gente teve a honra de fazer a garagem. Então, de 29 de setembro a dia 4 de outubro, vá visitar as obras da Márcia Caramico de Santos. É uma artista aqui da cidade, foi parar em São Paulo, mas você vai ter a oportunidade de ver a obra dela. Então, a gente vai ficando por aqui. Não sai daí, que tem muito mais aqui no Detra Moral.